Oi pessoal, a gente está aqui para mais um trabalho de Newborn, hoje em dobro, especial em dobro, a gente está com o Guilherme e a Annalise, eles estão com 32 dias hoje, e a gente está fazendo o famoso beliche, está vendo que eles estão no som profundo, a gente acabou de colocá-los na posição, estão aí, curtindo o soninho, depois vocês confiram as fotos aí na página, tá bom? Obrigado.